Muito feliz, beleza, ok, é só eu seguir. Ali foi a chave, agora depois dali é que dói um pouquinho. Aí a partir dali, qual outro concurso, como é que, assim, nessa jornada sua aí, conta pra gente aí quais foram os próximos que seguiram aí. Um pouco depois dele eu fiz algumas outras provas, mas ainda não estava me preparando para o concurso. Eu queria estudar para o concurso, mas eu não sabia como, estava ainda muito, muito cru, vamos dizer assim. Eu não tinha noção do que era um... Como é que eu olho o edital? Quanto são as matérias do edital? Como é que eu vou criar um cronograma de estudo aqui? O que é que eu tenho que fazer para o edital? Vou fechar o edital 100%? Não, vou fechar 90%. Então, vou fechar 90% com qualidade? Sim. Então, eu não tinha essa maturidade, foi muito, assim, muito sozinho, a vida do concurseiro era sozinha. Então, quando você acha algumas pessoas que mostram assim, ó, eu também passei por isso, como eu já vi pessoas aqui, isso te anima, te dá um gás, fala assim, cara, são pessoas de verdade, não é nenhuma fachada. A pessoa conseguiu, ela também trabalha, ela também faz. Então, assim, eu comecei a me doutrinar nos estudos, vendo outras pessoas, vendo alguns materiais. E o que eu fui fazendo nesse pouco mais de algum tempo, que eu não tinha esse entendimento? Eu tinha na minha cabeça que eu tinha que fazer prova. Não importa como, não importa onde, não importa qual é a boca, eu tenho que fazer prova. Então, eu me matriculava em duas, três, quatro, cinco, seis provas ao mesmo tempo. Ia para um lado, ia para o outro, viajar para um lado, para o outro. Não dava certo. Você faz tudo ao mesmo tempo, no final você não faz nada. Você não faz com qualidade. É verdade, isso... E eu fiquei assim, um bom tempo, nessa, eu fiquei quase um ano nessa pegada assim de fazer prova. Viajar e fazer prova. Viajar e fazer prova. Mas eu não olhava o edital. Eu não estudava a banca. Eu não estava estudando conforme a banca precisa, cada banca tem um jeito. Sim. Eu pegava bancas diferentes, com editais diferentes. Teve um período que eu fiz seis provas em menos de três meses. Caramba. Não passei nem perto das seis. Fiquei, aprovei em todas. Era IBFC em uma. Instituto Consulplan na outra. E Decã na outra. Aí terminei na outra que voltou para Consulplan. E terminei com a IBFC de novo, não vai. Totalmente fora. Eu estava, assim, muito perdido nesse início. Então, eu comecei depois a seguir algumas pessoas. Acompanhar alguns materiais bons de estudo. Conhecer alguns professores que já passaram por isso. Que começam a te falar, olha, é assim que se estuda. É aqui que você vai fazer. É assim que você faz um roteiro de estudo. Aí você começa a ver o mundo do concurso diferente. Aí eu fiquei feliz. Você começa a montar suas estratégias. Isso, isso. Isso faz muita diferença, né? A gente... Eu sempre comento aqui, cara, que... Quando você tem alguém para te orientar, é outra pegada. Porque, igual eu te falei, foi na brabeza. Porque na brabeza a gente sabe. Consegue, consegue. Mas só que, às vezes, a gente acaba insistindo muito tempo em um caminho que a gente desconhece e não é o caminho mais prático. Agora, quando tem alguém para te puxar na mão, para te falar, não, vamos por aqui, porque eu conheço, eu passei por aqui e aqui vai dar bom. Vem comigo. Isso facilita, né, cara? Encurta o tempo. Encurta muito o teu sofrimento. Você não tem que descobrir sozinho. E dependendo de se descobrir sozinho, no meu caso, foi um ano e meio para eu descobrir sozinho que eu precisava ver outras pessoas, que eu precisava de uma ajuda indireta para eu conseguir trilhar meu caminho. Eu fiquei um ano e meio nessa pegada de fazer provas sem direção. Fiquei assim, muito... E aquilo vai te massificando, vai te massacrando, porque você não vai chegando perto, nem você fica na posição ali 50, 60, 70. Para o meu cargo de engenharia, não faz... Não tem nem possibilidade de ser chamado. Cargo de engenharia, você tem que estar ali em cima. Você tem que estar entre os primeiros. Você ficar na posição 50, 60, 70, dificilmente você vai ser chamado. Difícil. E é o que a gente estava comentando aqui, né? Eu estava comentando com o Alan aqui o seguinte. Quando a gente vai prestar um concurso, muitas das vezes, né, a gente se escolhe uma área específica para você. Igual tem gente que escolhe a área de polícia, tem gente que escolhe a área de tribunal, tem gente que escolhe, de repente, a área administrativa. E assim, tem uma diferença. Quando a gente pega a carreira muito específica, no meu caso, eu sou da área de audiovisual, o Alan é da área de engenharia. Às vezes, na maioria das vezes, a gente pega de tal que tem uma vaga, duas vagas. Às vezes você passa bem, você passa entre os dez primeiros. Mas é difícil os nove primeiros ali desistirem. Um ou outro pode até desistir. Às vezes, um ou outro passou em algum outro concurso. Mas é difícil. Então, às vezes, a gente passa bem, você fez uma boa prova, mas você está ali em décimo, você está ali em décimo segundo. E aí é complicado. É difícil mesmo acontecer essa convocação, né? No meu caso, que eu passei agora nos tribunais e no Ministério Público, se eu ficasse, vamos supor, ali em décimo, décimo primeiro, décimo segundo, dificilmente chamam. O tribunal não vai chamar 12 engenheiros. Eu nunca vi, desse tempo todo que eu estou estudando, chamar 12 engenheiros, 13 engenheiros, 15 engenheiros. Não vai. É ali, um, dois, três, quatro, cinco, aquela média ali, que mais ou menos é a que vai. Então, eu tinha que descobrir como é que eu ia chegar lá. Esse foi o meu desafio pessoal. Eu tenho que chegar, está ali, entre os cinco. Eu tenho que conseguir chegar nesse cinco. E essa foi a minha virada de chave na minha preparação.